Querido Pai, está chegando o segundo final de semana de agosto e com ele um momento especial em que as pessoas se unem para celebrar o Dia dos Pais. Neste dia festivo e tão importante, venho te dizer que é uma pessoa extraordinária que desempenha papel fundamental em minha vida. Pai, ao longo dos anos, tem sido importante para mim. Você não é só meu Pai, mas também meu herói, amigo, exemplo a seguir. É com seu carinho e amor que venho construindo o alicerce sobre o qual repousa esta sólida relação de confiança, compreensão e amizade. Nossa convivência é repleta de momentos preciosos que compartilhamos. As risadas, os abraços reconfortantes, as conversas sinceras, os puxões de orelha são importantes para a minha vida. Cada experiência a seu lado tem sido uma fonte de aprendizado e crescimento, pois você me ensinou a importância dos valores que norteiam o meu caráter. Suas palavras sábias sempre encontram o caminho para o meu coração, guiando-me nas encruzilhadas da vida e iluminando em tempos de escuridão. Sua sabedoria é uma bússola que me orienta e inspira a seguir em frente com coragem e determinação. Sua presença constante em minha vida foi e sempre será um presente precioso, pois sei que posso contar com você em todas as circunstâncias, nos momentos de alegria e também nas horas difíceis. Com sua força e dedicação, me enche de energia para que eu possa superar as dificuldades. É um exemplo a seguir, e seu amor é o que me fortalece e impulsiona na música do melhor para mim. Neste dia dos pais, quero expressar todo o amor e gratidão por você, por tudo o que representa em minha vida. Quero deixar claro que você sempre foi um pai exemplar, que sou imensamente grato pelo sacrifício que fez e faz por mim, pelo gesto de amor e pela palavra de encorajamento que me ofereceu. E este dia seja apenas um lembrete do quão especial que és. Meu desejo é que continuemos a construir histórias e que, mais adiante, se transformem em memórias preciosas. Que a vida continue a abençoá-lo com saúde e realizações. Que seu coração seja sempre preenchido com o amor que você tão generosamente compartilhou e compartilha comigo. Obrigado, pai. Muito obrigado por tudo. Feliz dia dos pais.